Olá, galerinha da UBR e Olimpíadas Brasileira de Robótica. Estamos aqui mais uma vez resolvendo as questões de prova da UBR. Prova de 2021. Nível 2, 4 e 5 anos, questão 6. O rover Perseverance está em Marte desde fevereiro de 2021. Explora as condições do planeta, coletando dados e mandando-os para a Terra para análise por parte dos cientistas. Com isso, possível saber se já houve vida em Marte e se é possível encontrar água no planeta. Suponha que o Perseverance coletou os seguintes dados. Dados estão sendo mostrados no vídeo. Qual das seguintes afirmações é correta? Se for somado todas as umidades de solo, teremos 78 no total. 2032197 Então a resposta é letra B de bola. Assista as outras resoluções das provas anteriores em nosso canal do YouTube. www.youtube.com.br www.youtube.com.br Basta la vista.